No final da manhã desta segunda-feira, a papelaria Ferreira, no centro de Camboriú, foi assaltada. Dois homens armados renderam os clientes e levaram 17 mil reais do caixa da papelaria, que funciona cerca de um ano como correspondente bancária. Essa foi a segunda vez que a loja foi assaltada em cerca de três meses. O proprietário da papelaria, Pedro Ferreira, relata o que aconteceu. A loja estava em um desenvolvimento meio intenso, que era retorno de final de semana, bancos em greve, só o Bradesco aqui do lado funcionando. E às dez e pouco, dez e cinquenta, pelo que está gravado na câmara, chegou um indivíduo com a camisa do greve na fila e mais um companheiro dele ficou na ponta lá. E nisso ele passou rapidamente pelas pessoas e foi desligir o caixa. Aí ele encontrou uma entrada no balcão, voltou, entrou por essa entrada, colocou a arma na cabeça e deflagou o assalto. Então foi uma coisa muito rápida, a gente não esperava. Eu já estava indo para o banco para fazer o depósito, para fazer a desova do dinheiro. E ele chegou bem na hora que eu tinha acabado de colocar o dinheiro para poder levar. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Coronha, a investigação pode demorar, porque falta a equipe de investigação. Mesmo assim, as testemunhas do crime devem começar a ser ouvidas nesta semana.